Em nome da Orgânica da Colomar Nouveia Doce da Ria U, gostávamos de agradecer por convite à Comissão de Festas da Almeida Naturaisa, gostávamos de cumprimentar a banda nova de Fomentenos e vamos iniciar o concerto com uma obra intitulada Espírito de Maiantes. Obrigada. Suspiros de Maiantes, também lindo. Amém. 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 Amém.